Imagina se o Mewtwo estivesse no universo de Naruto aqui no Minecraft, mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar seu Pokémon lendário favorito, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 E o Super Mega Ultra 1 conseguiu? Então agora fica com o vídeo, é super legal e mega divertido Ai ai, será que o Sasuke está em casa? Eu preciso muito falar com ele urgentemente para ele fazer uma missão para mim O que é isso aqui? Que recipiente estranho na frente da casa do Sasuke? Colorido Espera aí, ele está se mexendo Ai, espera aí, isso será que é de quem, hein? Isso não parece nenhum tipo de protótipo do Senhor Amado Será que isso é alguma brincadeira de alguém? Espera aí, deixa eu mostrar isso aqui para o Sasuke, vai indo para lá, espera aí Vai indo para lá para mostrar para o Sasuke o que é isso Tá legal? Vem comigo Por que isso aqui se mexeu, hein? Que coisa mais esquisita, cara É colorido, estranho Tá bom, deixa eu botar ele aqui Sasuke Calma, Naruto Ah, me atendeu? Olha só O que foi? Olha o que eu encontrei na frente da tua casa agora mesmo Ó, você não tem mais idade para ficar brincando dessas coisas, Naruto Sasuke, eu estava vindo te chamar para uma missão e olha só o que eu encontrei ali na frente Ele estava aqui, exatamente aqui, ó Não, 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 eu limpei o jardim hoje cedo, não estava nada aqui, não Você mexeu? Você viu que ele se mexeu? Olha aqui, não falei? Se mexeu? O que é isso? Ah, espera, isso está muito esquisito Isso não parece nada que o Senhor Amado fez, nem o Senhor... Ah, é, é, é... É, é, é... Então o que é? Será que eu li algum monstro aqui dentro? Eu não sei, mas parece um recipiente, não parece? E se eu colocar um Amaterasu nisso, hein? É, fogo é? Ah, talvez abre com fogo Ah, tá bom, vai, tenta abrir com fogo, então Ah, de bola! Quem está me incomodando? Ah, 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 você fala... Espera Eu sou o Mewtwo, mais poderoso dos pokémons. Submitam-se, Humanos. Poké... o quê? Pokémon. Eu devia saber o que é isso? É claro que sim, você é um treinador em pokémons, aposto, não é? Eu sou? Não, nós somos ninjas. Espera um pouco. Eu vejo uma grande aura vindo de você e um passado triste. O que é isso? O meu passado com o meu irmão, mas como você vê isso? Estou vendo na sua mente. E a sua mente muito conturbada com a raposa de nove caudas, não é? É, bom, eu tenho uma relação com a raposa de nove caudas sim, mas por acaso você não é um Otsutsuki, não é? Você é muito parecido com eles. Eu não sou um Otsutsuki, não me incomodem. Voltou pra dan... Sai daí de dentro! Sai daí de dentro! Não me incomodem! O que que tá acontecendo? Você é desse mundo, por acaso? Ahn, esse mundo? É exatamente isso, olha, tu não parece com nenhuma criatura desse mundo. É verdade. Sei lá, vai que você é um Otsutsuki de outro mundo, sei lá. Agora que vocês falaram, cadê os pokémons? Arceus foi destruído aqui? Arceus? 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 Deus pokémon? Não conheço não? Como? Eu também não conheço. Como? Vocês não conhecem? Ele criou os pokémons e vocês são meio que amigos dos pokémons, não são? Não tem pokémon aqui, cara. A gente não é amigo de pokémon. Mas e o pokémon Kurama que você conhecia? O pokémon Calvão? Calvão? Valcão que você conhecia? Como que? Calvão? Calvão não. Não, não é pokémon, Kurama. É uma besta de nove caudas, ora. Aquilo não era um pokémon? É, claro que não. É um raposo de nove caudas. Toda hora fica surgindo pokémon novo, daí eu fico até confuso, sabe? É um juto de invocação, tá bom? Bom, se vocês não são treinadores pokémon, não existe pokémon, o que eu estou fazendo aqui? Eu não faço a mínima ideia. Eu espero que você me diga. Vocês por acaso sabem o que é um poder pokémon? Poder pokémon, poder pokémon. Não, a gente não sabe. A gente acabou de conhecer o pokémon, ora. Então olha isso aqui. Shadow Ball. Eita, ele soltou uma energia aí. Nem fez juto de mão. Ele fez energia igualzinho aos outros Tsukis. Olha lá, Sasuke. É o Tsukis, 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 é o Tsukis. Pera, pera, pera. Eu não ataquei. Eu não ataquei. Eu não sou o Tsukis. Tem certeza? Tenho certeza. Tem cara de Tsukis. Tem jeito de o Tsukis. Mas não é o Tsukis. Deixa eu até recuperar a vidinha que você tirou de mim. Não, tirei. Como assim vida? Pronto. Como assim vida? Como assim vida? Me curei com o recover. O que é recover? É um poder que eu curo minha vida, entendeu? Você é muito estranho, sabia né? Por quê? Porque você é uma criatura diferente que tem poderes e não é um Tsukis. Tsukis, eu não faço ideia do que você seja. Eu sou... O... 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 O Uau... Eu estou preso ali. Doçado... O Sasuke não é uma pessoa ruim. O que é esse fogo? Esquisi... É o Sasuke consegue fazer uns tipos de poderes com os olhos visstки. Não, calma. É o seguinte, Mewtwo. Como é que tu veio parar nesse mundo? E tu acha que eu vou saber como eu fui parar? Ai, tá legal. E como é que a gente vai saber isso agora? Quem que pode ajudar a gente? Vocês tem algum cientista, alguém famoso que conhece sobre o multiverso, alguma coisa assim? Bom, o senhor amado, né? É o cientista mais inteligente aqui no mundo. Não, eu gostei do nome. E o Moratimaru. Não gostei do nome. Não gostei do nome, é? Eu gostei do seu nome. Não, eu não gostei do meu nome tem. Eu não gostei do seu nome. Onde que tá o Moratimaru? Não, Mew não! É a abreviação de Mewtwo? Que isso, que isso, que isso? Mew não! Por que não? Por que Mew não? Sai fora, é uma abreviação de Mewtwo. Psíquico, psíquico, psíquico. Mewtwo? Qual é Mewtwo? Ele não é do mau! Não? Não! Mewtwo! É a personalidade do Sasuke, ele é meio assim mesmo! Tá, eu vou esperar vocês aqui com o cientista, tá? Tá, beleza, a gente vai chamar ele então pra ver se ele consegue resol... Você não vai ficar dentro desse... Eu acho que ninguém pode nem chegar perto dele agora, ó. Não dá. Não, nem por baixo, eu acho. Ah, não. Amaterasu? Não, não, queima ele, cara. Tô nele que o meu amaterasu pega. Cura, cura. Tira isso dele, tira isso dele, por favor. É pra gente ajudar a hora, não destruir ele. Vamo lá ajudar, vamo chamar o senhor amado, vai. Você é um safado. Eu vou lá chamar ele, peraí. Hum, eu acho que ele tava aqui perto, senhor amado, pelo que o meu pai falou. Oh, burro de buroto. Hum, meu pai falou que ele tinha parado ali com uma esfera, mas parece que ele não tá mais aqui, ó. Tem até algumas marcas. Ah, espera só um minuto, peraí, você corre muito rápido. Ah, por aqui? Tá legal. Você é um ninja, não é? E você sabe rastrear, não é? Então me ajuda. Joga! Mas o meu Joga não... Não vê nada... Ah, espera, buroto, é isso daí, por acaso? Era uma esfera, não era? Isso daqui era tipo uma esfera. Hum, interessante e colorida, né? É, parece, sei lá, uma bola. Ei! É, tá legal, mas... Ai! Se mexeu! Tá se mexendo! Tá se mexendo! Uaaaaaah! Ai, que soninho gostoso eu tirei, nossa senhora. Vocês demoraram, hein? Soninho? É a criatura que o meu pai falou, né? Nossa, você demorou tanto até que o seu cabelo cresceu. E você ficou muito velho, hein? Você é o Sasuke, né? Eu não sou o meu pai. Não, pera, você é filho do seu pai? É claro que eu sou filho do meu pai, né? Hum... Ele é Boruto Uzumaki, filho de Naruto, Hokage da Vila da Folha. Vocês não tem criatividade para nome, hein? Boruto, Naruto... Ai, você nem viu o nome do meu filho quando eu tiver. É o quê? Deixa eu adivinhar, vai ser Soruto? Hum... Talvez, talvez, outro nome. Hum... Hum... Bom, criatura. Eu fui chamado para pensar e analisar você e saber de onde que você veio. Eu vim do mundo Pokémon. Mundo o quê? A gente não sabe o que é mundo Pokémon. Mundo... Eu sei que você vai analisar. Ai, ai, por que bateu em mim? Essa criatura parece ser ruim. Aham... Aham... Grupo Cara... Ishiki Tutsuki... É... O quê? Ele tá me avaliando só com as mãos. Não... Só não me analisa, não. Eu não, eu não. Aham... Analisar... 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 Eu não. Não, não... Por que você tá fazendo? Sai, sai, sai. A história desse garoto é muito interessante. Mais do que normal, hein? É... É claro. Teve algumas coisas que aconteceram com ele. Principalmente o que tá dentro dele. Eu já sei a maioria das histórias de vocês sobre o Tutsuki, sobre... Sobre a guerra ninja, sobre a cara... Criatura... É... Muito interessante você. Agora deixa eu analisar você. É minha vez. Analise. Hum... Espera aí... Só um minuto. Uhum... Uhum... O quê? É... Bonito é meio complicado, né? Que você é meio... Espera... Oh, interessante. Um portal... O que você falou? Não, não... É que é meio estranho, né? Pega um fio de cabelo dele pra analisar, Amado... Não pega... Não pega fio de cabelo, meu! Não, não, não! Espera, eu tava analisando, Boruto! Eu nem tenho fio de cabelo! Uhum... O que é que você precisa? Chão de careca! É que você não tem cabelo pra analisar! Chão de careca! 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 Deixa eu terminar de analisar, então... Boruto! Deixa eu fazer o meu trabalho, por favor! Ah, tá bom! Desculpa, senhor Amado! Ah, tá legal... Beleza! O portal dele... Ele entrou... Espera... É uma frecha temporal... Entre os nossos dois mundos! Por isso que você tá com raiva, meu tio! Você é um clone? Um tal de mil? Não! Fala aí! Ai, tá legal! Eu sou clone! Pera, você não é nem o original, então! Eu sou a cópia perfeita! Eu sou... Basicamente um upgrade! Espera aí, Boruto! Mas ele é um dos pokémons mais fortes de todos... O mundo dele, pelo que eu analisei! Hum... E eu tenho uma má notícia pra você! O quê? O seu portal tá fechado! Não! Isso não pode ser! Isso não pode ser verdade! É verdade sim! Pelas minhas análises, o seu portal que você abriu... Ou, não sei, alguma coisa quebrou no seu mundo... Tá fechado agora! Então ele vai ter que ficar com a gente aqui, pra sempre? É... Parece que sim! Até a gente descobrir como abrir um novo portal pro mundo dele! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso ficar aqui! O senhor pode fazer isso, senhor Amado! É, eu vou ter que pesquisar muito com os meus dados que eu tenho agora aqui dentro, Mas... Logo, logo! Eu entro em contato com vocês! Então, por favor! Tente não se meter em confusões aqui! Nem destruir nada! Que você já destruiu muita coisa! Bom, sai! O quê? Será que a minha karma não consegue acessar esse mundo seu, não? Tenta! Interessante! É verdade! Não pensei nisso, Boruto! Não é assim que funciona! Tenta, né? Tenta! Tá, calma! Boruto tem habilidades especiais com seus olhos e pode abrir lugares para mundos diferentes! Vc vai pra lá! Eu não sei, mas estou sentindo um poder estranho... Nesse portal! Espere! Eu acho que não é não! Não é seu poder também não! Hã? Como assim não é meu poder? Alguma coisa enxergou a gente dali! Hã... Tem certeza? É... Eu sei... Eu sei... Certeza absoluta! Você abre portal para que dimensões? Hã... Na verdade eu não sei como que eu coloco as dimensões! Só vai! Eu acho que ele acabou te chamando a atenção de alguma criatura esquisita que estava ali! Ou você, não é? Já que você está nesse mundo! Alguma coisa deve ter sentido você aqui! Tá falando que eu sou culpado? Não! Não! Claro que não! É claro que não! Mewtwo! É... Bom! Eu vou continuar minhas análises! Qualquer coisa a gente entra em contato! Então fique com o Sasuke ali! Tá bom? É... Com o Sasuke tá! Ei! Analisei uma coisa! O quê? Por acaso é assim que faz aquele tal poder? Clones... Das sombras? Ah não! Dois Mewtwo! Não! É assim que é o poder? É! Exatamente assim! Mais interessante ainda! Eu vou estudar melhor! Ah, Oi Mewtwo! Ha! Oi Mewtwo! Beleza! Então! A gente tem que... Saber o que a gente vai fazer contra esse cara e mal que ta fa... Calma aí que eu vou destruir esse clonão! Dois Mewtwo's não dá não! Foi mal! Tenta! Ha! 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 Eu sou o Mewtwo mais poderoso dos Pokégon! Aaaaaaaaah... Porém, o poder está se aproximando naquela direção. Eu preciso saber se realmente é o poder daquele cara que eu enxerguei no portal do tal do Boruto Uzumaki. Eu não acredito nisso. Saia daqui, Sasuke! Seu Otsutsuki! Você não vai interromper os meus planos! Calma! Calma! Mewtwo! O que está acontecendo aqui? Pare com o seu poder, por enquanto. Parece que esse cara quer entrar na vila de Konoha. Espera. Eu não quero mais entrar na vila de Konoha, não. Parece que o que eu estava procurando chegou aqui. Para trás, Mewtwo. Então é aqui que você estava, Sasuke? Exatamente aqui. Eu estava atrás desse cara. Estava tentando encontrar esse novo Otsutsuki que surgiu. Eu vi ele pelo portal do Boruto, sabia? Espera, você sentiu ele? Aham. Pois bem. Sabe quem te trouxe para esse mundo, Mewtwo? Você conhece quem sou eu? É. Fui eu mesmo. Eu trouxe você para esse mundo porque você é o mais forte dos pokémon, não é? Ah, ele estudou os mundos. Como o Otsutsuki te conhece, Mewtwo? Eu não sei. Ele provavelmente deve estar tentando estudar outras dimensões. É, exatamente isso. Você é mais inteligente do que eu pensava. Eu, estudando as outras dimensões, descobri um mundo incrível. Um mundo cheio de criaturas fortes. E que se eu transformar em frutas e comê-las, eu posso absorver os seus poderes. Ah, então vamos acabar com esse cara. Sasuke, eu acho que ele já fez isso com algum pokémon. Pera, como assim? Ele não é um pokémon? Ele não é um pokémon, mas ele tem o poder de um pokémon. Apareça a sua forma. Você percebeu, não foi? O quê? O que é isso? Eu me transformei no Pikachu, um dos pokémon mais fortes daquele mundo. Não é mais forte. Esse aqui é o mais forte de todos, pelo que eu vi. Não é, Pikachu, forte. Você só absorveu por causa que a energia dele é alta. Bom, esse aqui que eu estou sentindo parece ser muito forte. Você é forte, Mewtwo, por acaso? É, não era para ser tão forte assim, sabe? Que tal isso? Vamos acabar com esse cara. Ele errou, ele errou o poder. Errou o poder? Shidori! Fire Blast! E agora? Não podem fazer nada contra mim. Deixa eu fazer isso. Zano! Bolas Yamaterasu! Que tal isso? Trovões dos céus! Cuidado, Mewtwo! É tipo um thunder que ele usou em mim. É claro que sim, eu usei um thunder e você junto com o Kirin. Então toma isso! E ele vai... Eu vou tentar... Black Panther! Ele deixou paralisado. Telekinese! Não pode fazer nada. Eu vou destruir você. Vai dormir, Mewtwo! Vai dormir, Mewtwo! Vai comer a fruta com o seu poder! Esse seu fogo! Esse seu fogo, Sasuke! Vem aqui que eu tiro! Vem cá! Não! É bom! Esse fogo é bom para mim! Espera, não te machuca ele? Ao contrário daquele cara, tá machucando! A energia! A energia desse cara é muito forte! Depois eu dou um jeito de absorver a sua energia também, Sasuke! Você não vai absorver nada! Cuidado, thunder de novo! É o meu, Kirin! O quê? É o quê? Kirin! Então, que tal isso aqui, então? Shadow Ball! Shadow Ball? Olha para cima! Pikachu! Ainda não me derrotou! Como a gente vai derrotar esse cara, Mewtwo? Eu não sei. Eu tenho medo que ele estava guardando o poder agora para... Agora! Eu sabia! Sasuke! O que é o Mewtwo? Eu não posso! Eu não posso! Eu fico você, Mewtwo! Eu não posso! Deixar ele destruir esse mundo! Mewtwo! Tire esse poder de mim agora, Sasuke! O que você virou? O quê? Eu sou o Mega Mewtwo! Mega Mewtwo? Mega Mewtwo? Como assim Mega Mewtwo? Bom, eu tenho uma pedra de Mega Evolução comigo! Eu deixo sempre comigo! Depois dos acontecimentos! Eu nunca tinha percebido esse poder antes! Muito bem! Agora eu posso derrotar você! Tente seu... Então acaba com ele, Mewtwo! Vamos! Teste seu poder de mim agora! Não! Você não está brincando comigo, não é? Se você está brincando comigo, eu vou acabar com você! E absorver esse poder! Não fez nada? Até que me paralisou, mas eu não senti nenhumas cócegas com isso! Ah, não? Então que tal isso? Impressionante! Impressionante! Mewtwo, para de brincar e acaba com ele! O meu Shadow Ball provavelmente é mais forte agora! Vamos ver então! Usa esse negócio! Não, não! Você não pode ser tão forte assim! O que você está fazendo? Bom, mas o poder que eu vou usar você é um poder psíquico! Um poder psíquico! Isso, Vera! Segundo o que eu sei sobre isso, um poder psíquico é muito forte! Como é que é o poder? Um poder psíquico! Então sai strike em você agora! E eu vou te ajudar também! Ficou forte, hein? Eu desapareci com ele, por precisar strike! Mas você é meio bêstico, né? Por quê? Se ele te trouxe, como você vai voltar embora? Pera um pouco! Pera um pouco! Pera um pouco! Não faça perguntas difíceis agora! Não faça perguntas difíceis! Eu estou de Mega Mewtwo! Bom, você ficou bem poderoso! Você ficou mais rápido também! É! Você gostou dessa minha forma? Eu gostei! Parece bem imponente ela! É, ela é bem poderosa! É uma das formas mais poderosas do meu mundo mesmo! Tá, mas agora você vai ficar com a gente? Eu acho que eu vou ter que ficar com vocês! Ah não! Mas vai ter que começar a oferecer as regras! Tá me entendendo? Bom, aqui não tem nenhum Pokémon Arqueus! Pra me irritar! Não tem nenhum tipo... Outro tipo de Pokémon que me irritam! Então tá de boa esse mundo aqui! Pera, por quê? Pokémons irritam? É que... O meu mundo teve algumas tretas uma vez, sabe? E aí o pessoal não vai muito com a minha cara às vezes, sabe? Ah, então fica aqui então! Só tem humanos! Mas os humanos também me irritam, tá? Tem alguma regra? Óbvio que tem! Ah! Sem destruir! Não! Sem usar poder psico em todo mundo! Não, não é todo mundo! É só nos vilões, né? É, nos vilões! Mas não pode estar toda hora! Pera aí! Tem um pijoletinho de bracinhos! O que é? Essa aqui? Qual? Essa aqui, cara? Essa aqui? Me gostou? Vem, vamos pra vila! Vai, meu tio! Vem! Começar a obedecer as regras, tá? Tô indo, tô indo, tô indo! Sem voar! Não, voar eu sempre voo! Não, no chão! Tô no chão! Chão! Tá voando 10 centímetros no chão! Eu sou um pokémon psíquico, tu quer proibir um pokémon psíquico de voar? Não, é, quero que você fique no chão! Aí, ó! Não consegue, né? Vou te desobedecer! Não! Ó, o porta-volta do universo! Então voa, Zé! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.